Ultimamente, sabe aquela pessoa que não sai da sua mente? Você não consegue parar de pensar nela? Quando você menos percebe, você tá lá pensando na pessoa? Pois bem, hoje você vai saber por que você não para de pensar nessa pessoa aí em específico. Espiritualidade vai te trazer essa sua resposta. Inclusive, tem a letra inicial pra você confirmar sobre quem a gente tá falando, hein? Vem com a gente, respira fundo, se concentra. Você está no Clarividência Online. Agradeço a sua presença. Se você puder nos ajudar já deixando aí o like no início do vídeo, gratidão. Enquanto a gente embaralha, é importante que você se alinhe em frequência conosco, decretando nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Firma nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. É o seguinte, minha amiga, é o seguinte, minha amiga. Aqui fala sobre conexão energética intensa, tá? Que você está experimentando exatamente nesse momento. E é justamente por isso que você não consegue parar de pensar nessa pessoa. A verdade é que quando há uma conexão forte entre duas pessoas, os pensamentos podem se entrelaçar de uma forma quase magnética, fazendo com que você sinta a presença dessa pessoa, mesmo quando ela não está fisicamente por perto. Essa energia pode ser benéfica, mas também pode se tornar um fardo, quando o pensamento obsessivo começa a gerar ansiedade e expectativas irrealistas. E é isso que a gente vai continuar aqui desenvolvendo, que a espiritualidade chegou já dando a real. É essencial entender que pensar em alguém constantemente pode sim influenciar sua vida, mas nem sempre de maneira positiva. Quando você se dedica tanto mentalmente a uma pessoa, acaba depositando uma quantidade enorme de energia em cima dela, o que pode desequilibrar sua própria paz e estabilidade emocional. Se você começa a se perceber pensando demais, tente trazer seu foco de volta para o presente. A ansiedade gerada pelo pensar excessivo pode atrapalhar o fluxo natural dos acontecimentos. Quando estamos presos nas expectativas, a gente acaba tirando a magia e a espontaneidade dos momentos que ainda estão por vir. Um exemplo clássico disso ocorre quando essa pessoa te procura. No momento em que você recebe o contato, ou isso já pode ter acontecido na tua vida também, esse exemplo aqui. É uma tiragem coletiva adequa à sua realidade, ok? No momento em que você recebe o contato da pessoa que você tanto tem pensado, se você estiver alimentando demasiadas expectativas, pode parecer que o que está sendo oferecido não é suficiente, mesmo que o gesto seja genuíno. É como se a sua mente tivesse idealizado um cenário tão grandioso que a realidade não consegue se igualar. Então é importante deixar que as coisas fluam naturalmente e aceitar o que vier com o coração aberto, sem forçar a situação. Decreta nos comentários, firma. Eu decreto que libero minhas expectativas e deixo que o universo traga o que é pra mim no tempo certo. Perdão. Você sabe que o universo tem energia em movimento. Então firma nos comentários pra essa energia chegar até você. Decreta. Eu decreto que libero minhas expectativas e deixo que o universo traga o que é pra mim no tempo certo. A conexão energética aqui que existe entre você e essa pessoa pode ser algo muito especial. Mas pra que isso se desenvolva de maneira saudável, você precisa aprender a equilibrar o seu tempo e energia. O excesso de pensamentos sobre essa pessoa não apenas vai desgastar a sua própria energia, mas também impede que você viva plenamente o presente. Muitas vezes a gente fica tão focado no futuro, nas possíveis interações e cenários que a gente acaba esquecendo de aproveitar o que temos aqui e agora. Quando essa pessoa te procurar, isso vai acontecer, tá? Pois existe um vínculo que ainda precisa ser vivido ou resolvido entre vocês, tá? Você deve se lembrar de manter os pés no chão. Por mais que o contato seja o que você deseja, não deixe que a ansiedade atrapalhe. Sorria, mantenha calma e, acima de tudo, seja autêntico. A melhor forma de evitar que a negatividade ganhe espaço é sendo fiel ao seu próprio valor. Se você sabe o quanto vale, o quanto você vale, não vai sentir a necessidade de moldar a realidade para se adequar às suas fantasias. Deixa que a pessoa te procure e mostre quem ela realmente é sem expectativas irreais. Existem maneiras práticas de reduzir a ansiedade e manter a mente focada. Tenta ocupar seu tempo com atividades que te tragam satisfação e alegria. Preencha sua agenda com coisas que te façam crescer, aprender e se divertir. Quando a sua mente está envolvida em tarefas produtivas e prazerosas, o espaço para a ansiedade diminui e você abre portas para que a energia dessa conexão flua de maneira mais natural e tranquila. Isso cria uma base sólida para quando essa pessoa finalmente te procurar. Vamos fazer, porque a pessoa vai te procurar. Isso aqui já está decretado. A espiritualidade está te dando aqui realmente posições e consciências para que você tire o melhor proveito desse contato que vai vir. Decreta, firma nos comentários. Eu decreto... Olha o sol iluminando. Eu decreto que confio no fluxo do universo. Eu decreto que confio no fluxo do universo. E recebo cada momento, a Imperatriz. E recebo cada momento com calma e clareza, sem expectativas irreais. Você é uma pessoa extremamente criativa, né? Você pode usar dessa sua criatividade também para desenvolver habilidades incríveis, tá? De criação, de gerar, tá? Coisas aí que podem ser revertidas monetariamente para você, ok? Quando o momento aqui, tá? Do contato dessa pessoa chegar, eu vejo que a sua reação será crucial para determinar o próximo passo. A forma como você age pode definir o tom dessa interação. O segredo aqui é manter calma e não se deixar levar pela ansiedade. Seja natural, permita que a conversa flua, sem pressões e não tente forçar uma resposta ou um resultado imediato. Muitas vezes, as melhores coisas acontecem quando deixamos que elas sigam o próprio curso sem interferências desnecessárias. Uma dica importante é estar preparado emocionalmente para o momento do reencontro, mas sem criar roteiros mentais de como as coisas devem acontecer. Se você já imaginou diálogos internos na sua cabeça, reações, gestos ou palavras, lembre-se de que a realidade pode ser diferente. E isso não significa que será ruim, apenas diferente. Deixe-se surpreender pelo que o universo preparou, mas sem se prender a uma expectativa fixa. O contato aqui ocorrerá de uma maneira bastante cotidiana, dessa pessoa aí que você não para de pensar nela. Talvez em uma mensagem inesperada, um encontro casual, é importante que você adeque a sua realidade. Ou uma ligação fora do horário esperado. Por isso, esteja sempre atento aos sinais e principalmente ao seu estado emocional. Não deixe que as expectativas de algo grandioso tirem a beleza do gesto simples. Às vezes, a simplicidade carrega o que realmente importa, a essência. Firma nos comentários. Eu decreto que aceito cada momento como ele é, sabendo que o universo sempre me traz o que é melhor para mim. Eu decreto que aceito cada momento como ele é, sabendo que o universo sempre me traz o que é melhor para mim. Em termos práticos, você pode ajudar a reduzir as expectativas geradas por essa conexão energética, dedicando-se a cuidar mais de si mesmo. Quanto mais você fortalecer a sua autoestima, e você tem bastante, e seu equilíbrio emocional, menos você ficará dependente do que essa pessoa trará ou deixará de trazer. Reconheça que você é completo por si só, e que o contato com essa pessoa é apenas uma adição à sua vida, e não algo que define sua felicidade ou realização. Preencha seu tempo com coisas que te façam bem, que te tragam alegria e crescimento pessoal. Dedicar-se a hobbies, trabalhos ou projetos que você ama, vai ocupar sua mente de forma positiva, reduzindo a ansiedade. E quando essa pessoa finalmente te procurar, você estará em um lugar de tranquilidade e equilíbrio, pronto para viver o momento sem pressões ou expectativas excessivas. Isso criará um ambiente muito mais saudável, para que a relação, seja ela qual for, se desenvolva de uma forma genuína e sem ilusões. Vamos ver a letra inicial dessa pessoa aqui, para você confirmar, ou será que você será surpreendida nos próximos dias aí, com esse foco de pensamento em alguém que você nem imaginava que poderia se conduzir a isso. Vamos ver? E olha, ao final das letras terá uma forte oração de quebra de maldição e quebra de demanda. Para participar é simples, basta você colocar aqui nos comentários a sua intenção, ou as iniciais, as suas, ou de quem você queira intencionar, porque essa oração é poderosíssima, vai quebrar a demanda, vai quebrar a maldição. Então fica com a gente, tá? Que essa oração vai sim abrir portas para confirmar a tua felicidade. Agora a letra dessa pessoa, se embora nós temos um B, J, C, O, N, Ah, então quer dizer que é errado eu ficar pensando em alguém? Não, é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando quando isso interfere diretamente, impacta, na verdade, nem que interfere, é que impacta diretamente na realidade, trazendo, né, essa expectativa que às vezes o que tem a ser oferecido é genuíno, mas por você ter jogado uma régua lá em cima, provido de resultado dos seus pensamentos, isso estrague ou atrapalhe o ato genuíno, por menor que seja, mas que é, e pode se desenvolver sim para algo grandioso, mas é no pequeno que vai se saboreando o grande, até chegar no grande, né? e por fim temos um P. É importante que você confie, tá, no tempo do universo e nas surpresas que ele traz. Não deixa que as experiências tirem a beleza dos momentos e quando a gente está em paz com nós mesmos, tudo flui com mais leveza e naturalidade. O que é para ser seu, vai encontrar o caminho no tempo certo. E essa pessoa que você tem tanto pensado, de uma certa forma, pensa também do lado de lá, tá? E vai haver uma procura. O que a espiritualidade trouxe nessa mesa é exatamente o despertar para você tirar o melhor proveito de quando essa procura se materializar, tá? Às vezes é preciso mudar algumas coisinhas assim dentro da gente, para a gente sempre ser a nossa melhor versão em contínua evolução. Vamos para a oração de quebra de maldição e quebra de demanda agora. Vamos juntos? Deus Pai, Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença nesse momento, pois acredito em Tua palavra e no poder que há no nome de Jesus. Oro em nome de Jesus, expulsando todo o mal e não aceito nenhum mal em minha vida. Ordeno que saia todo o mal, praga, inveja, maldição e olho gordo. Exijo que saia no poder e autoridade do nome de Jesus. Senhor Deus, Te agradeço e recebo as bênçãos e paz em minha vida. Senhor, Tu és meu protetor e meu refúgio. És minha força e vitória. Peço que retire tudo aquilo que não me faz bem. Te peço, Senhor, que não permita que chegue até a mim aquilo que não vier de Ti. Desejo que Tua vontade se cumpra em minha vida e que se elas não forem as mesmas que as minhas, desejo que possa fazer a Tua vontade, pois sei que tens o melhor para a minha vida. Fica comigo, Senhor. Jesus, meu Senhor Deus, eu agradeço e eu creio no Seu poder. Espere no Senhor e se anime. Ele fortalecerá o Teu coração. Espera, espere no Senhor, pois Ele é a luz da Sua salvação. O Senhor é quem tem a força para a Sua vida. Então, não tenha receios. Ele fará os inimigos caírem. Você será exaltado. Você será levantado, pois Deus é a Sua salvação. O Senhor tornará o Seu pranto em dança. O Senhor irá ter piedade e virá o Seu auxílio. Clame ao Senhor, suplique, pois Ele anunciará a Tua verdade. Não há mal que chegue até você. A prosperidade vem de Deus. Creia, Deus é por você. Deus é por nós. hoje e sempre, assim seja. A cruz sagrada seja a minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que Tu tens a me oferecer. Bebe Tu mesmo o Teu veneno. Ó glorioso São Bento, que sempre me mostrou compassivo com os necessitados, fazei que também nós, recorrendo a Vossa poderosa intercessão, obtenhamos auxílio em todas as nossas aflições. Que em nossas famílias reine a paz e a tranquilidade. que se afaste todas as desgraças que sejam corporais, temporais ou espirituais, especialmente o pecado. Alcançai São Bento do Senhor Deus Onipotente a graça que necessitamos. São Bento, dai-nos a graça de que ao terminar nossa vida nesse vale de lágrimas possamos ir louvar a Deus convosco no paraíso. Rogai por nós, ó glorioso patriarca São Bento, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São Bento, libertai-nos do mal. São Bento, libertai-nos da inveja. São Bento, libertai-nos do medo. São Bento, libertai-nos do pecado. Assim seja. de ork do medo. do medo. São Bento, da inveja.